Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rose Leão Paixão pelas Orquídeas. Espero que todos estejam bem e com saúde. Pessoal, hoje está um dia lindo, graças a Deus, um sol maravilhoso. E eu vim mostrar para vocês as plantinhas que eu ganhei do meu esposo, né? As nossas comprinhas lá no Garden Atelier das Artes, que eu mostrei aí para vocês, né? Nos vídeos anteriores, o passeio que eu fui fazer lá no final de semana. E agora aqui eu vou mostrar para vocês as nossas comprinhas. Olha, eu ganhei essa linda. Olha que perfeição, pessoal. Maravilhosa, né? Muito bonita. Pessoal, eu vou falando o preço para vocês das plantinhas, porque assim vocês podem comparar, né? Aí na cidade de vocês, como que se está mais caro, se está mais barato, né? Então eu vou mostrar o preço para vocês também. E eu não tenho a identificação de todas, mas eu vou mostrar o preço para vocês. Desculpem pelos barulhos, tá? Mas é assim mesmo, né? Barulho tem bastante. Então, olha, essa linda aqui, muito bonita. Ela custou, olha, 14 reais. Aí, pessoal, eu estava querendo muito uma muda de glauca, né? Olha. Ele falou para mim que essa aqui é a glauca verdadeira, né? Olha que linda. É o Júnior, é o proprietário lá do Garden Atelier das Artes em Corderópolis. E a glauca custou 39,90. Ele tinha umas mudas menores, mas elas estavam sem raiz. Essa daqui está com algumas folhinhas machucadas, mas ela está muito saudável, olha. Não está com nenhum problema, não, pessoal. As plantas de lá são lindíssimas e muito saudáveis. Então, eu queria muito a glauca, olha que linda. E agora eu tenho uma muda da Equeveria Glauca. Aqui é a diamante, pessoal. Olha, a diamante custou 13 reais. Que coisa mais linda, pessoal. Também estava querendo, olha. Muito bonita, né? É uma planta lindíssima e parece mesmo um diamante, né? Linda, linda, linda. Elas estão assim com um pozinho porque ele ele coloca lá a fungicida, né? Então, por isso, vocês vão ver aí um pozinho nelas, mas estão todas saudáveis. Aí, pessoal, eu ganhei essa linda, 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 linda. Pessoal, o que tem de linda é fedida. Misericórdia. Um fedor pessoal. Olha, a gente trouxe dentro do carro que estava fedendo até o carro e veio no porta-malas, hein? É muito fedida. Mas, porém, é muito bonita. Olha, essa daqui custou 18 reais, olha. Ela está aqui como estapelea órbia, né? Eu acho que variegata. Esse cacto, ele veio com botões. Eu dei uma pausa por causa do barulho, pessoal. Esse cacto aqui, ele veio com botões. Ele tem uma flor linda. Olha, ele custou 18 reais. Ele veio com muitos botões. Então, começaram a abrir dois, né? E eu vou mandar... Depois eu vou postar pra vocês aí a foto. Eu guardei a foto e depois, no final do vídeo, eu deixo a foto dele aí pra vocês. A flor é amarela e tem um vermelho dentro. É muito lindo. Esse outro fofo lindo, maravilhoso. Olha, que gracinha. Também, olha que lindo. Esse aqui também é 18 reais. Olha, olha que gracinha, pessoal. Fiquei encantada. Eu e meu esposo escolhemos, porque ele gosta muito de plantas também. Então, ele fica vendo, assim, coisas diferentes. Enquanto eu gravava o vídeo, ele ia vendo lá o que a gente não tinha em casa, né? E foi pegando lá. A gente foi escolhendo lá as plantinhas depois. Aí, depois, pegamos esse outro maravilhoso. Olha que perfeição, pessoal. Olha que coisa mais linda, né? Esse daqui também custou 18 reais. Muito bonito. Eu sou apaixonada por cacto, todo tipo de planta. Suculeta, cacto, todas as plantinhas. Aqui, pessoal, olha. Esse veio com... A flor estava abrindo lá. Já tem vídeo de um desse aí no canal. Eu tinha ele no cavalo, né? Na pitaia. E aí, eu replantei ele e ele acabou morrendo. Mas, é o mesmo de um vídeo que eu já mostrei de uma flor branca. Esse aqui está sem o preço, mas também foi 18 reais. Todos os cactos, assim, mais ou menos deste tamanho, foram 18 reais. Aí, pessoal, essa linda aqui, olha. Maravilhosa, perfeita. Também é uma huérnia zebrina. 25 reais essa daqui. Ainda não sei qual é a flor dela, mas deve ser magnífica, né, pessoal? Olha, é uma estapele bem diferente, olha. Bem bonita. Aqui, pessoal, essa outra linda, olha, maravilhosa. Também está sem flor. Também eu não tinha dela. Custou 28 reais. É uma estapele piarante. Olha, foi 28 reais essa daqui. Pessoal, vale muito a pena. As plantas deles lá são maravilhosas. Muito lindas mesmo, olha. Vou mostrar de novo, uma por uma, para vocês. Meu esposo também pegou três carnívoras lá, que ele gosta muito. Eu acredito que foi 8 reais e pouquinho. Está ali no jardim, as carnívoras. Ele deixou ali. Olha. E eu vou pegar os dois produtos que nós compramos, que eu quero falar um pouquinho dos produtos com vocês, para dar alguma dica aí para vocês também, né? Só um minutinho. Pessoal, olha, esse daqui, o rapaz lá, né, que é o proprietário, o Júnior, indicou para nós, porque nós estamos com muita formiga. Então, ele falou para borrifar, né, nas coxonilhas, né, da planta, porque ele, as formigas saem da coxonilha lá, das plantas, e levam até o ninho. Então, não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? Eu também não estou falando para vocês usarem. É que eu já uso os produtos da Forte há muito tempo. São produtos muito bons. Então, esse daqui, olha, foi 31 reais. E, é, demora um pouco, ele falou, mas elas levam, né, o produto para o ninho e acaba matando as formigas lá do ninho. Então, achei bem interessante, né? E por isso trouxemos esse daqui. E esse outro, pessoal, é o que eu já uso, né, que é o mata coxonilha, olha. Que eu aplico nas orquídeas, né? Eu não aplico lá no jardim, eu tiro a orquídea. Deixo aqui numa espécie de UTI aqui, para poder recuperar ela. E aí, eu vou batendo até matar tudo, e depois eu coloco lá. Porque eu tenho laguinho, né, pessoal, com os peixinhos. Então, eu não posso estar aplicando produto inseticida lá, que pode fazer mal para os peixes, né? Esse também, ó, 31,90. Eu não sei se o outro foi 31,90 também, porque acho que eu falei 31 para vocês. E eu não vi o 9 ali, é 31,90 os dois. Então, pessoal, aí deixa eu mostrar as carnívoras. Eu vou entrar ali no jardim e vou mostrar as três que o meu esposo pegou. Aqui, pessoal, olha, já tá começando a ficar sol, mas ele pegou três vasinhos de carnívoras, olha. E tem uma aqui que tá até já com um botãozinho para florescer, ó. Deixa eu ver se esse ângulo dá para ver melhor. E acho que acredito que foi uns oito e pouco, é que os vasinhos estão aí dentro e não dá para ver o preço. Então, pessoal, não tava focando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like de vocês, que é muito importante, né? Para o crescimento do meu canal. E se puderem, pessoal, assistam até o final, que é muito importante. Eu quero agradecer, né? Ao meu esposo, que me levou para esse passeio maravilhoso. Meu esposo é uma pessoa maravilhosa. Sempre tá me presenteando com as plantinhas, né? Escolhas que eu gosto. Ele também gosta. E a gente fez um passeio maravilhoso. Gostamos muito. E o Garden Atelier das Aires é um lugar muito bonito. É um lugar maravilhoso, né? E a gente tava sem ir lá, já ia fazer quase dois anos, por causa desse negócio da pandemia, né? A última vez que eu fui, eu gravei vídeo. Acho que tem uns dois vídeos aí no canal para vocês. Isso há dois anos atrás, é. Que eu fui lá no Garden com o meu esposo e gravei lá. Então, eu quero agradecer, né? A todos também, os meus inscritos que estão chegando agora. Os que estão comigo desde o início. E muito obrigada. Gratidão sempre, né? Primeiro lugar, a Deus e a todos que assistem os meus vídeos. Gratidão pelo esposo maravilhoso que Deus me deu. Que tá sempre comigo. Sempre comprando as plantinhas pra mim. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas. Deixem nos comentários pra mim. Que eu vou gostar de responder. E se o preço da cidade de vocês é acessível assim também. Porque foram, assim, preços bons, com vasinhos grandes, né? Não foi tão caro, né? Porque tem lugar que cobre um absurdo uma planta, né? Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada. Gratidão sempre. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.